Bom dia, meu irmão, minha irmã, Pai Jesus. Vamos partir mais uma vez, o pão da palavra. No evangelho de hoje vamos ouvir assim. Bem-aventurados os vossos olhos, porque vêm. Ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Este versículo tem a ver com a memória que hoje nós recordamos dentro da igreja, que é a memória de São Joaquim e de Santana, Pai de Maria, a voz de Jesus. Meu irmão, minha irmã, ainda ontem o Papa Francisco dirigiu uma linda mensagem aos avós e idosos do mundo inteiro, recordando exatamente Joaquim e Santana que hoje celebramos. É importante nós percebermos que no nosso caminho sobre esta terra, a nossa vida tem as suas fases, a nossa vida tem as suas idades. E é maravilhoso podermos envelhecer. Sim, a gente tem que lutar contra essa ideia, contra essa cultura do descarte, que Papa Francisco tem acusado tanto. Já Bento XVI também falava exatamente disso, a cultura do descarte. Como se tudo aquilo que não produz, aquilo que a indústria precisa, o que o mundo quer, fosse descartável. Mas não, nós vivemos em um mundo que precisa ser iluminado com a luz de Cristo. E percebermos que a vida do ancião, a vida do idoso tem o seu valor, é uma mensagem que devemos enviar a todas as pessoas. Assim como a vida que está ainda no útero materno. Então, uma sociedade, a gente avalia uma sociedade como que ela preserva a vida, desde o início até o final. Se é uma sociedade desenvolvida ou se é uma sociedade involuída. É, esse é o critério. Como cuidamos das pessoas, como cuidamos da vida humana, é o critério para sabermos se uma sociedade é desenvolvida ou involuída. Então, nós precisamos iluminar a nossa sociedade com a luz de Cristo. E ouvindo o evangelho de hoje, percebemos que aqueles que são mais idosos e que envelheceram na fé, não no rancor, não na amargura, não no azedume da idade, que têm suas dificuldades, têm suas doenças, têm muitas dificuldades, não estou dizendo nada contra isso. Porém, o homem e a mulher de fé que envelhecem com o Senhor, que envelhecem à luz da palavra, adquirem esses olhos bem-aventurados, esses ouvidos ditosos, porque veem muito mais do que o mundo apresenta, porque ouvem, não só aquela voz forte que está todo mundo ouvido, ouve além, ouve a vontade de Deus, vê o que precisa ser feito realmente. É maravilhoso quando em família temos um avô e uma avó assim, que são referência de fé, são referência de sabedoria, porque envelheceram, mas envelheceram na alegria de galgar os anos. Têm uma vida cheia de dias e cheia de experiências, boas e ruins, mas na mão do Senhor tudo se torna bom. É maravilhoso sendo jovem, sendo criança, ou mesmo adulto, poder se aproximar do ancião da sua família e perguntar, e ouvir, e deixar-se iluminar pela experiência daquele que tem a fé que a ilumina. É maravilhoso poder ter alguém que já passou tantas experiências, que a luz da fé me diz, olha, meu filho e minha filha, o caminho deve ser assim. Olha, eu te aconselho a fazer deste jeito. Olha, não vai pelo que está todo mundo dizendo. Olha, não se deixe enganar pelo que você está vendo. É maravilhoso. E se talvez você não tenha um avô e avó assim, eu te digo, comece a se preparar, para que quando chegar a sua hora, você seja um idoso assim, cheio da sabedoria de Deus. Deus viveu a vida, se alegrou com a vida, chorou com a vida, sofreu com a vida, mas tudo é graça, tudo é dom nas mãos do Senhor. Peçamos por intercessão de São Joaquim e de Santana, peçamos hoje pelos nossos avós. Rezemos por eles, rezemos por aqueles que ainda não conhecem a luz de Deus, que ainda se deixam enganar pelo mito da eterna juventude, a gente tem os nossos deuses hoje, os nossos super-heróis, super-heroínas, os atores, as atrizes, o corpo sarado. Isso tudo passa, né, gente? Pelo amor de Deus. É triste, é muito triste quando a gente vê a vovó disputando com a netinha, quem tem a roupa mais apertada no corpo. Eu não estou fazendo um discurso aqui de que as avós ou os avôs não podem usar uma roupa mais moderna. Eu estou dizendo, gente, tem que ter bom senso, né? Porque não é o mesmo corpo, né? E a roupa foi feita para um tipo de corpo. Então, assim como a idade dos idosos tem o seu fascínio, né? A sua beleza, assim também é a juventude. Mas cada tempo tem a sua graça. Assim como é triste a gente ver idosos, homens ou mulheres, né? Também é ridículo aquele vovô lá que acha que é garotão ainda. É ridículo. Todo mundo fica rindo pelas costas, né? Não dá, né? Assim como é triste também vermos idosos que querem se comportar ainda como jovens, ao invés de contribuir com o mundo, com a sua experiência, é super triste também vermos jovens que vivem como velhos, envelhecidos, rabugentos, reclamões. Não dá, não dá, não dá. Precisamos todos crescer com a palavra de Deus. Precisamos todos permitir que a palavra de Deus me transforme e faça-me descobrir a alegria de viver o meu tempo, a alegria de viver a minha idade, a alegria de viver a minha vocação. Reconhecendo que houve coisas que passaram que eu não posso mais viver, mas tem outras que eu ainda estou para viver. Reconhecendo que aquilo que eu vivi de bom ou de ruim pode se tornar fruto, pode se tornar sabedoria para aquele e aquela que estão próximos de mim. Sempre o Senhor é Jesus no centro, sempre ouvindo a sua palavra, envelheceremos com alegria. Rezemos pelos nossos idosos, nossos avós, agradecemos a Deus pela vida de cada um deles e peçamos que também nós possamos ir além com a fé no Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.